Alô, alô, você sabe quem sou eu? Graças a Deus! Você já tomou banho de pipoca? Já rodou na gira? Ou até mesmo amarrou o Santo Antônio de cabeça pra baixo? Você já apelou até pra todas as superstições? Tá em todos os aplicativos, saindo todos os finais de semana, se oferecendo pro universo pra ver se pintam alguém? Fiquem tranquilos, realmente tá cada vez mais difícil encontrar alguém pra se relacionar. Oi, tudo bem? Eu sou o Adriano Nunes e esse é mais um Diálogos para Transformar. Vamos falar sobre relacionamento? Aliás, por ser um assunto tão complexo, eu vou transformar isso numa série de vídeos onde a gente vai tratar sobre esse assunto. E nesse primeiro episódio, vamos falar da arte da conquista. Afinal, no mercado de relacionamento, cada vez mais nós temos maiores demandas, muitas ofertas, alguns compradores e um mercado que oscila bastante e que tem caído suas vendas. Você praticamente tem que ser formado em publicidade, desenvolver o seu melhor marketing pessoal e poder estar em todas as instâncias, tanto no mundo virtual como no mundo real. Isso vale todos os aplicativos, redes sociais e uma vida social ativa e intensa do mundo real. E se você acha que isso é um luxo apenas de uma classe, está completamente enganado. Seja um hétero, bi, gays, é uma questão do ser humano. São muitas peças num tabuleiro só num jogo da sedução. Porque você tem que se mostrar desinteressado enquanto você está interessado, mas não numa dose de tanto desinteresse. Você tem que se mostrar uma pessoa desapegada, sendo um tanto apegada na dose certa. Dentro desse varejo de ofertas, a gente já coleciona aí várias histórias bizarras. Já soube de histórias onde no primeiro encontro a pessoa faz a seguinte revelação. Olha, eu estava esperando esse momento oportuno de te conhecer, porque eu preciso te contar a verdade. Eu ao nascer fui abandonado pelos meus irmãos alienígenas e a qualquer momento eles vão vir aqui me resgatar. Então, nossa, eu estou te curtindo pra caramba. Está muito gostoso o que está acontecendo entre a gente. Então eu não me sinto bem mais em te esconder ou uma coisa. Na verdade eu me divorciei ontem e tenho cinco filhos. E para quem quer se relacionar? Para você poder achar uma equação matemática adequada para que não assuste os seus compradores. Você tem que ter um ablazer. Você tem que não querer, mas querendo. E aquele momento mais difícil, depois de alguns meses de tarde de Netflix, muitas pipocas e sexo gostosinho, você virar e dizer assim, eu acho que chegou o momento da gente falar sobre o nosso relacionamento e a pessoa nunca mais te ligar. E aí a cada semana que você encontra com os amigos, o papo é sempre o mesmo. Ah, então eu conheci uma pessoa super legal e a gente saiu e bateu uma super quim. Pronto, acabou a história. Olha, então, agora vai ser dessa vez. Você não vai acreditar. A mesma pessoa incrível que eu conhecia. Você ia aí. Pronto, acabou a história. E pronto, acabou a história. E muitas histórias vão acabando. Fora o outro lado da questão. Que são aquelas pessoas que idealizam demais. E aí a cada encontro, você volta para ela e pergunta, Mas por que que não deu certo? E a pessoa vira para você e fala, Ah, era alto demais. Ah, era tão baixinho. Não pagou a conta. Votou na Dilma. É gordo. É magro. É afeminado. Ah, é muito descolado. Aí houve o Wesley Safadão. E nessa série de julgamentos e de escolhas, eu paro para pensar. A Cuba não são dos aplicativos. E nem das facilidades de se marcar encontros. Eu acho que na verdade isso é apenas uma lente de aumento do que sempre aconteceu no mundo real. O fato é que a gente sabe que quer. Mas pouco paramos para pensar como de fato queremos nos relacionar. E o que faz ornar o namoro, nenhum cientista descobriu. Estamos aí para perguntar. Como eles vivem? O que eles comem? O que eles fizeram? E você não vai encontrar coerência nenhuma no que ornou o relacionamento. Porque isso é quase místico. Transcendental. Vai saber que com menos espera você está namorando. Porque comigo era assim. Quanto mais eu dei atenção a esse assunto e liguei as lanternas da minha carência, eu colecionei um monte de roubadas. Até que um belo dia eu acordei e disse Foda-se! Chutei o pau da barraca. E fui viver a minha vida conforme os meus valores, o que eu acreditava e com a minha energia. E no lugar mais inesperado, num momento mais inoportuno, onde eu já nem pensava nisso, eu encontrei alguém. E aí você deve estar pensando, pronto, seus problemas acabaram. Afinal de contas, você conquistou alguém. Você está namorando. E isso lembra o tema do nosso próximo episódio. Porque tão difícil é conquistar, é difícil manter um relacionamento. Para que ele fique um tanto duradouro e saudável. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É muito importante que você deixe o seu like do amor. Isso ajuda bastante o canal. E de se inscrever nele também. Bora dialogar? Pronto, acabou a história. Você está na balada assim, só no seu férias, abre no chacra, abre no chacra. E procura desenvolver um tom um tanto sensual. Sexy.